Eu sou Rafaela Bueno, com a poesia Céu, de Manuel Bandeira. A criança olha o céu azul, levanta a mãozinha, quer tocar o céu. Não sente a criança que o céu é ilusão, crê que não alcança quando tem na mão. Não sente a criança que o céu é ilusão, crê que não alcança quando tem na mão.